Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV para o nosso programa que relembra os astros e estrelas que infelizmente já nos deixaram em memória. Nossa focalizada nesta edição é a atriz Vanda Lacerda. Antes de falarmos um pouco sobre a Vanda Lacerda com a sua vasta trajetória que durou cerca de cinco décadas no rádio, no cinema, na televisão, enfim, eu peço a você, como peço sempre, que faça sua inscrição aqui no canal se não tiver feito isso ainda. Também pense com carinho na possibilidade de tornar-se um membro do nosso canal. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe este e outros vídeos aqui do Observatório da TV e também veja na segunda-feira à noite, ao vivo, às 8 horas, o nosso podcast Ligados na TV sobre a televisão de ontem e de hoje. Às vezes eu estou sozinho, às vezes temos convidados, enfim. Vanda Lacerda, realmente se chamava Vanda Lacerda, Vanda Lacerda Pamplona. Ela nasceu no Rio de Janeiro no dia 10 de setembro de 1923. Portanto, há pouco, ela, se viva estivesse, teria completado 100 anos de idade. E nos deixou em 2001, com 77 anos, no dia 14 de julho. Ela sofreu um edema pulmonar. Na ocasião, Vanda Lacerda havia participado muito rapidamente, ou de projetos curtos ou de participações curtas em projetos longos. Em 1998, ela apareceu em Torre de Babel, como a tia rica da Cláudia Gimenez, que deixa para ela uma herança, né? Dona Eglantini, salvo o equívoco meu, e de uma minissérie que foi ao ar ali em 98 e 99, né? Luna Caliente, um projeto do Jorge Furtado, baseado na obra de Mempo Giardinelli. Ela interpretou o papel de Dona Maria, mãe do protagonista, o Ramiro, que era o Paulo Betti. Vanda Lacerda iniciou a sua trajetória artística na década de 40 como radioatriz e fez parte, por quase 20 anos, do cast da Rádio Nacional. Só deixou a Rádio Nacional quando foi demitida por motivos políticos, quando do golpe militar de 1964. A partir daí, junto com ela, Mário Lago e outros profissionais também foram demitidos pela mesma razão. E a partir daí, ela que já atuava na televisão, especialmente em teleteatros, na TV Continental, também salvou o erro meu na TV Tupi, participou de algumas telenovelas na TV Rio, como O Pecado de Ser Mãe e A Noiva do Passado. Isso em 1965, 1966. Seu primeiro trabalho na TV Globo foi de 1967 para 68, uma novela chamada O Homem Proibido, que é também conhecida pelo título que teve em outras praças, Demian, o Justiceiro, uma novela de Glória Magadã. O papel de Vanda Lacerda era o de Sumitra. Essa novela se passava na Índia. Era uma novela de época que se passava na Índia, com Iona Magalhães e Carlos Alberto. Ele era o Demian. E, depois disso, ao longo da década de 70, a atriz participou de várias novelas na TV Globo, muito lembradas até hoje. Assim na Terra como no Céu, de Dias Gomes, o papel de Dona Marieta, Minha Doce Namorada, foi uma das vilãs da história, a Sarita, que atrapalhava ali o caso amoroso do Cláudio Marzo, seu sobrinho, com a Regina Duarte, Renato e Patrícia. Dona Joana em Uma Rosa com Amor, no ano de 1972, uma costureira que havia tido um passado de glórias, por assim dizer, né? Esse papel foi a Lúcia Alves, quem fez num remake do SBT, em 2010. E, bastante lembrados, além desses, temos Urânia, da novela O Espigão, de Dias Gomes, em 1974, uma das irmãs da família Camará, que tem uma cena inusitada, que envolve um coco. Se você não viu a novela, vai me entender logo mais ao assisti-la. E, também, Alzira, a amargurada, seca, mãe de Nice, que era Suzana Vieira, em Anjo Mal, a versão original de Cassiano Gabos Mendes, em 1976. Ela ainda fez mais alguma coisa, como sinal de alerta, Dona Melinda, em 1978. Malu Mulher, Ciranda Cirandinha, também, salvo o erro meu, participações em episódios dessas séries. Mas, no fim dos anos 70, Wanda Lacerda marcou a sua trajetória, e a trajetória dos seus contemporâneos, como uma muito atuante presidente do SATED, no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões. Foi na gestão de Wanda Lacerda, no sindicato, que foi regulamentada a profissão de ator. Até o final dos anos 70, a profissão de ator não era regulamentada, né? Você já deve ter ouvido falar em depoimentos de atores da antiga, os veteranos, que os atores eram enquadrados como se fossem profissionais da diversão adulta, né? Profissionais do sexo, enfim, tinham que tirar as mesmas carteiras de identificação, coisas assim, porque a regulamentação do ator diante da lei não havia. passou a haver na gestão da Wanda Lacerda como presidente do SATED. Nos anos 80, ela voltou a ter uma atuação um pouco mais intensa na televisão só na segunda metade da década, quando trabalhou na TV Manchete, na novela Tudo ou Nada, de José Antônio de Souza, no papel de Dona Ema. Mas depois continuou aparecendo muito esporadicamente, fazendo especialmente minisséries, né? Meu Marido, em 1991, Memorial de Maria Moura, em 1994, né? Que bom que nós podemos rever ou conhecer a Wanda Lacerda em resgates como esse de O Espigão e do próprio Anjo Mal, que já está lá no Globoplay, né? E também em filmes, dos vários filmes que ela fez, nós podemos citar A Falecida, né? De Leon Hirschman, também do mesmo diretor, São Bernardo, além de Matou a Família e Foi ao Cinema, Tati, a Garota e A Estrela Sobe, para citar apenas esses cinco. Wanda Lacerda, relembrada com muita justiça aqui no nosso In Memoriam. Semana que vem temos um novo encontro. Um abraço para você. Obrigado pela sua audiência. Tchau. 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 Tchau.